Salve, salve galerinha! Beleza, tudo bem com vocês? Júnior do canal Jardim Mineiro aqui mais uma vez Hoje eu estou trazendo aqui, né, esse pé aqui de cajá Conhecido também como cajamanga É uma variedade de cajá que você pode estar cultivando em vaso E eu vou estar, né, fazendo esse vídeo aqui para o pessoal que mora em apartamento Ou tem uma casa, né, com um espaço pequeno E tem vontade de ter uma frutífera e não pode por questão de espaço Então, essa aqui é uma frutífera excelente, né, para você que mora com pouco espaço Olha para vocês verem, ó Ela está produzindo aqui, ó, dois cajás em maduro Mais outro aqui, ó Um caixinho aqui Olha para vocês verem Esse ano ele carregou, viu? Ó Esse mudinho de cajá minha aqui deve ter mais ou menos uns dois anos Olha para você ver Aqui já é a segunda, né, carga dele de frutas Como que faz para você poder, né, ter um pé de cajá desse aqui produzindo Primeiro você deve arrumar a muda do cajá Ou então comprar, né, um cajá aí na feirinha livre ou em um sacolão Pega a semente, né, tira a polpa dele, põe para secar na sombra E faz o plantio, né, lá no vaso ou então diretamente no solo Caso, né, tiver pouco espaço já pode plantar direto no vaso O vaso que eu utilizo aqui é esse vaso aqui Se eu não me engano ele tem 15 litros Você vai estar, né, soterrando a semente aqui completamente Não soterrar ela muito funda E vai estar regando, né, diariamente Poucos dias depois do plantio, né, a gente vai ter a muda Só que a parte aqui do plantio eu vou deixar para um próximo vídeo Mas eu vou estar, né, preparando um vídeo aí mais Mais detalhado só do plantio Então, pessoal Adubação, eu estou fazendo a adubação com o NPK 10-10-10 Aquele NPK mais baratinho mesmo E estou tendo um bom resultado, ó Rega que depois que ele está grande É de dois em dois dias Ou mais ou menos três vezes por semana já está bom É para vocês verem, ó Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Quem não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo Deixe o like aí para a gente Compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos Fique com Deus e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus